O nome é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito o teu fruto do nosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o lugar para o nosso Pai, para o Deus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Mãe de Deus. Você está vestida de quê? De mãe. Não. De quê? De mãe do céu. De mãe do céu, deixa eu te ajudar a ajeitar. Que de Maria. Você está vestida de Maria, né? Nossa Senhora das Graças, né? Olha, olha, que... Você está de relógio novo? Que lindo. Agora Maria tem relógio. Maria agora tem relógio. Deixa eu te fazer outra pergunta. Do que é a sua festinha? É de Jesus, filha. Olha, que bonitinho. Sim, filha. Olha que meu... Olha o seu quadrinho. Eu não sei quem é essa menina, não. Quem é essa menina? Você sabe? Meu nome é Mãezinha do Céu mesmo. É Isabela. Você. E de quem é esse nome aqui no anjinho? Bela. Isabela. Mas a Bela não está aqui hoje. Ah, a Bela não está aqui hoje. Quem está aqui hoje é a Mãezinha do Céu, não é a Bela, né? Eu vou embora e depois a Bela vai voltar. Depois a Bela vem, tá certo. Você está comendo um queijinho agora, Bela? Minha, não. Mãezinha do Céu, você está comendo um queijinho? Você sabia que aqui dentro dessa caixinha tem uma surpresa pra vocês? Uma surpresinha? Essa é qual? Você sabe? Você não sabe, não? Você não viu? Olha só que linda essa caixinha. Está escrito Sou um Milagre. Você sabe por que você é um milagre? Você sabe por que você é um milagre? Por quê? O que aconteceu com você? Tira o churrasquinho da boca. O que aconteceu com você? Você sabe? Uhum. Por quê? Quando você era bebê, o que te aconteceu? Você esqueceu? O que te aconteceu? Não sei. Você ficou aonde, quando você era bebê? No hospital. Por quê? Você estava o quê? Muito? Muito o quê? Dó? Eu estava muito dodói. Muito dodói. Aí você ficou um tempão no hospital. Sem ninguém? Sem ninguém. Um bom tempo. A mamãe só podia te visitar. Não podia ficar com você. E aí todo mundo rezou, orou pra você ficar curada, não foi? Aí eu fiquei e tomou uma moça. E por que você escolheu essa festinha? Alguém pediu pra você escolher? Ou foi você que quis? Eu quis. Você quis de Jesus e da Mãezinha do Céu, não é? Gente, sabe a Bela? Pra quem tá perguntando quanto tempo que a Bela ficou no hospital, sabe quanto tempo? Foi quanto tempo? Dois meses. Quase três. Quase três. Quase três. Foi mais de dois meses. Papai do Céu, muito obrigada por terem curado. Eu sou muito feliz. Obrigada, Mãezinha do Céu. Eu te amo. Essa festinha é uma homenagem a quem realizou o seu milagre, não é? Papai do Céu e Mãezinha do Céu intercedendo pelo seu milagre, né? Sim. A Bela já vai, 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 vai aí. Então levando pra dar um tchau de Mãezinha do Céu pra Bela poder chegar, então. Tchau. Tchau. Então agora a Bela vai chegar, vestida de Bela. Sim. Tchau. Você vai estar na maizinha? Joga seus cabelos, rapunzelos. Oi, Arthur. Oi. Essa carne aqui tá muito molinha. Tá deliciosa. Hum, é minha. Olha que essas estão de relógios gêmeos. Olha quantas elas são. Que lindos. Que horas são? 11 e 3. Aqui no meu são 11 e 6. Olha, tem 3 minutos de diferença. Tá tarde, hein? Tá tarde. A Cinderela vai virar abóbora. Tá saboroso? Churrasquinho? Gostoso. Hum, é minha. Tem alguém comendo doce aí? Não, não. Ninguém comendo doce? Ninguém. Eu acho que tem, hein? Tô desconfiada que tem, hein? Tá escondendo, né? Não. E você? É carne. É carne? Carne. Carne, sei. Carne no pote. Carne com cor de chocolate? Não, é carne no pote. Carne no pote. Isso, é carne preta que a gente come com brigadeiro. Ah, tá. É, aquela carne com salsicha de copo. Tá comendo salsicha de copo? Ué, essa é nova, hein? Ou seja, é o aniversário da Bela. Da Bela, de que feliz. É, então, agora a Isabela que tá aí. Se inscreve no canal. Dá um like. Se inscreve e dá um like pra ajudar o canal. Se vocês se inscreverem no canal e dar seu like, se você dar seu like, você vai ganhar de bocinha. Se você se inscrever no canal, você vai ganhar um pedaço do bolo. Aí vale a pena. E também vai ganhar esse... Essa caixinha que tem... Deixa eu mostrar o que aqui tem. E também vai ganhar esse aqui. Aquele ali é surpresa. Aqui dentro... Eu acho que tem um tercinho. Aqui tem um tercinho, olha, gente. Eu vou querer um terço. Viu? Ai, que legal pra rezar. Pra gente poder rezar, né? Tudo bem, vocês não vão ganhar sacolinha surpresa. Tudo certo, né? Por que não precisa? Já comeram churrasco, né? Não, não. Precisa de sacolinha? Precisa. Precisa. Então a gente vai ter que ganhar uma lembrancinha. Ah, sim. 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 Parabéns pra você, essa gata querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ah, sim. Parabéns pra você, essa gata querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades. Ah, sim. A Bela é uma coisa aqui. Aê. Olha que belinha, Bela. De novo. Assopra de novo, Bela. Bela. É Bela, Arthur. Sim. O pessoal tá ajudando. O que é que tem nessa caixinha? Vamos ver quem é o mais rápido pra ver. Que der ovo. 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 Depois vamos aqui, é o Brindy. Temos um pedaço, nosso que der ovo. Será que ela estirou igual a meu? Hum, delícia. Hum, a minha. Metade vai pro chão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Mari e Bela.